Opa, Cristiano Alves da CA Cursos e hoje trazendo o procedimento de fazer RUT em J3 2016, J320. Esse vídeo é para você que quer fazer RUT ter mais liberdade no seu aparelho. O RUT te possibilita acesso ilimitado ao seu sistema Android. Com o RUT você pode acessar funções que antes você não acessava e fazer procedimentos que antes você não fazia. Como por exemplo, instalar uma ROM customizada e até mesmo tirar um aplicativo nativo do seu aparelho. Então, RUT J3 2016. Vamos para o vídeo. RUT J3 2016. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto